Bom dia, vlogger! Começando mais um vlog do final de semana. E agora, gente, eu estou simplesmente fazendo a minha maquiagem básica, porque a gente vai fazer agora comprinhas de maquiagem, gente. São 10h34 da manhã, eu já estou aqui ficando pronta pra começar o final de semana e fazer comprinhas de maquiagem. Então esse vlog vai estar muito legal. E muitos dias hoje eu vou fazer compras de maquiagens. Temos muita coisa pra fazer aqui em casa, temos que pintar a parede. Amanhã eu vou por causa da minha mãe, porque amanhã é dia das mães, né? Então vai ser um vlog maravilhoso, gente. Dando um spoiler maravilhoso pra vocês aqui no começo desse vídeo, porque vai ser um vlog incrível, tá? Então antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vlog com a sua amiga, tá? Bom, então vamos lá começar o nosso vlog do final de semana. Hoje é sábado. Para vocês é 10h35 da manhã. Vou começar aqui a fazer uma make bem rapidinha. Vou usar esse gel de sobrancelha da Melu na minha sobrancelha pra dar aquela ajeitada pra começar o dia, né? Como eu tenho gravação de vlog e também vou comprar maquiagem, eu vou acabar fazendo outro vídeo com vocês, né? Então eu tenho que passar uma maquiagenzinha, né? E o rímel tá só o pôr do boragodó do final. Por isso que hoje vamos fazer a comprinha de maquiagem, ó. Não tem nem mais nome no meu rímel, gente. Vou passar o rímelzinho aqui só pra dar uma linha de saúde. Não vou passar base nem corretivo porque eu não tenho, né? Acabou, a gente vai comprar hoje. É isso, gente. Gente, bem basiquinho mesmo. Só um rímelzinho mesmo. Porque já tá seco. E aí, gente, quando eu comprar as maquiagens, aí eu mostro pra vocês melhor fazendo a limpa, enfim. Porque, gente, eu tenho pouca, pouca, pouca maquiagem mesmo. Só umas batidinhas assim, com esse batom no meu rímelinho. Vou mostrar pra vocês o meu cabelo, né? Mas eu fiz esse penteado hoje, bem rapidinho. Falei, vamos fazer esse penteado? Porque porque a bota de The Efter tá suja. Então, esse penteado vai ficar maravilhoso. Olha só. Ó, gente, esse aqui é o meu lookinho de hoje. Eu escolhi essa minha blusa laranja. Eu acho que vocês já me viram utilizando essa blusa. Mas ele é maravilhoso. Eu gosto bastante de usar ela. Eu decidi usar essa blusa. E aí, gente, da calça. Eu coloquei essa calça aqui, ó. Essa calça minha, jeans rasgadinha. E esse meu chinelinho. Olha só que lindo meu look de hoje, gente. É um look maravilhoso. Poder passar o final de semana linda. Semana não, né? Só o sábado que é hoje. E, gente, seguinte. Como eu falei pra vocês, agora vamos ir comprar as maquiagens, né? A gente vai lá na perfumaria. A minha irmã vai comigo, então eu tô esperando ela chegar. Eu já estou pronta. E aí, ela chegando, a gente vai lá na perfumaria. Compre os produtos. Tudo que não, né? A gente vai comprar as maquiagens. Depois a gente volta pra casa de novo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente comprando. Enfim, eu vou fazer também outro vídeo separado. Né? Fazendo essas comprinhas da fake. Por quê, gente? Eu tô simplesmente sem maquiagem. Como eu falei pra vocês. Então eu preciso comprar maquiagem. E se eu não comprar maquiagem, gente. Como que eu vou gravar? A gente faz as coisas, né? E aí eu vou também aproveitar. Aqui eu vou estar na perfumaria. Vou ver se eu encontro produtos pro cabelo. Na verdade, lançamentos, né? Tem uma sala online que eu quero comprar. Que é aquela gelatina de uva. Essas coisas, sabe? Lá ela mostra pra vocês. E o meu amor também tá aqui. Eu sim, eu vi que o Charlie, gente. Dá oi pro vlog, Charlie. Assim, oi, gente. Oi, gente. Fala assim, gente. Olha só. Eu fui pro banho. Olha como eu tô bonitão de bandona. Como eu tô bonitão. Não quer aparecer nas câmeras hoje. Dá oi, filho, pra câmera. Fala assim, oi, gente. Olha só coisa mais linda, gente. Gostou a minha bandana aqui de coração naranja. Sente? Ah, que fofinho. Ah, e outra coisa também que a gente tem que fazer é pintar aqui a cozinha. Depois eu mostro pra vocês melhor como que tá aqui a cozinha, né? Mas a gente colocou a espelha aqui na cozinha e rebocou a parede. Inclusive, esse vídeo já deve ter saído no canal. Então vão lá conferir. Vou tomar um pouco já porque eu tô com sede. Então vocês vão lá conferir esse vlog. Esse vídeo, na verdade, de a gente arrumar aqui a cozinha. Mas quando esse vídeo sair do vlog, já vai ter acontecido a transformação, né? Então vocês vão lá conferir esse vídeo aqui no canal. Acho que ficou meio confuso, né? Mas acho que vocês conseguiram entender um pouco como que funcionou a dinâmica. Basicamente isso. A cozinha a gente tá desarrumada, tá? Mas é a realidade do vlog do final de semana. Então olha só como que ela tá bagunçada. A gente depois precisa limpar essa cozinha juntas, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer só close maravilhosa. E depois a gente vem limpar a cozinha. Mas olha só pra vocês verem. A gente colocou espelha aqui na cozinha. Olha só que lindo. Ficou lindo. Só tirei essa louça daqui. Tá? Porque eu tomei café da manhã. Vai tomar café da manhã. Enfim. Aí ficou a louça aqui. Mas aí depois eu lavo com vocês. Aí a gente rebocou essa parede aqui, ó. Tá vendo? Tá rebocada porque não estava feia. Aí a gente vai pintar de branco gelo essa aqui de novo. E pintar essa daqui. Que vai ser hoje nesse vlog. Então vocês vão acompanhar também a gente pintando hoje. Porque amanhã a gente vai pro almoço na casa da minha mãe. A gente tem que pintar a cozinha primeiro antes de ir, né? Porque a gente vai ficar enrolando, 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 né? A gente não pode enrolar. Então eu também quis fazer isso. E é isso, gente. Vou pra minha irmã onde ela tá. É 10h48 e eu preciso saber onde ela tá. Pra gente poder ir fazer as comprinhas, tá? Gente, enquanto a minha irmã não chega. Vou usar pra vocês aqui a minha bolsinha de maquiagem. Porque eu tô gravando outro vídeo pra vocês. Como eu falei da comprinha. E aí eu acabei mostrando lá as makes que eu tenho aqui. Que já está no final. Na verdade nem tem que estar no final a mais, né? Já acabou. Eu tô usando o resto, o resto, o resto. Aqui eu vou usar pra vocês aqui, ó. As maquiagens que eu tenho. Olha isso, gente. A situação disso aqui. Aqui, ó. Eu tenho pincéis, tá? Ver os pincéis, tá bom ainda. Essa paleta aqui, ó. Tá boa, só tá suja. Essa daqui também tá boa. Só que tem algumas também que já acabou. Olha só. Precisando daquela renovada mesmo. Aí, gente. Isso aqui, ó. Só tenho mais batom. Porque teoricamente dura mais, né? Só que tem alguns também que já estão vencidos. Então a gente precisa trocar eles, né? Mas, por exemplo, ó. Meu iluminador quebrou. Esse aqui já não tem mais nada. Esse aqui é água. Eu não tenho mais serum. Eu não tenho mais corretivo. Eu não tenho mais base. Eu não tenho pó. Eu não tenho nada, gente. Então, assim. Esse aqui é o básico do básico que eu tenho. Que sobrou das comprinhas que eu fiz da última vez. Como estão vendo isso? Então eu preciso trocar, jogar fora. Enfim, gente. Mas aí depois eu mostro pra vocês melhor com mais detalhes. Quando eu for fazer a limpa real oficial no outro vídeo. Eu quero mostrar pra vocês também. A que a gente tá jogando fora. Enfim, tá bom? E é isso, gente. Quem chegou, Charlie? Quem chegou? Dá oi pro vlog. Oi, irmã. Oi, guerreiras. Rapunha. Gente, chegamos. Chegamos. A gente vai achar na maquiagem. Tá vendo? A ver. Ah, achamos. Isso é bem aqui. Chegamos no aparelho da maquiagem. A gente precisa pegar primeiro. A gente precisa pegar corretivo e base. Ah, muito boa. Esse aqui eu comprei. Isso é o quê? Isso. Isso é base? Você me deixa o skincare? Sim, não. Mas se eu for tentar, você vai fazer o que é muito bom. Cara, isso é muito bom. É isso aqui, gente. Isso aqui é... Gente, é por seis. 51 reais. Perfeito. Mas é muito caro. Não. Mas não é uma baratinha. Ah, não. É isso mesmo. É o pó, né? Não, mas eu preciso deixar uma normal. Eu preciso de um corretivo. Eu quero corretivo da Ruby Rose. É mais o que a gente acha. Ai, da Melu. Precisa também pegar da Melu. Tá. Então, vamos lá. Vou ver se eu pego esse pó solto aqui da Melu. Olha, tem esse quarteto aqui. De iluminador. Da Luicense. O meu iluminador quebrou. Caiu no chão e quebrou. Porque ele é pó solto. E esse aqui é o pó compacto. Esse é o tipo que eu gosto de usar. Se não me engano, o meu é o número 2. Ajuda eu a achar o número 2 aqui. Agora a gente precisa achar a base, irmã. Tinha uma base agora. Ah, da Bivela. É normal, mas é muito cara aquela. Caríssima aquela da Bivela. Não, tem vários aqui, mas eu não sei qual que eu pego. Cadê? E rose. Só que daí eu preciso ver qual que é a minha cor, né? Que é fininha. Essa é a minha manja que eu tenho aí. Vem cá. Vamos também. Esse aqui, ó. Vai ser bom. E agora falta mais o quê? Ah, eu queria pegar no negócio de lavar a roça, sabe? Também. Que negócio que tem. Isso aqui. R$40,00. Ah, não quiseram. Perfeito. Acho que eu vou levar uma água no celular. Pra poder tirar a maquiagem. Meu dinheiro pra roça acabou. Aí eu tô sem. Ai, eu preciso pegar uma esponjinha. Aqui, agora tá que eu tô aqui. No lugar das esponjas, vou pegar uma esponja também. Sei lá, né? Botei duas kits. Não, caríssima. É, perfeito. Gente, que calor. Passamos aqui numa lojinha de roupa. Pegar algumas coisas, ó. Pegar um bolso e depois eu mostro pra vocês melhor. Mas tá muito calor aqui dentro. Muito, muito lindo. Essa sacola que a gente pegou de roupa. Aqui, gente. Essa sacola que a gente pegou de roupa. Não é só minha, tá? É da Ju também. Eu peguei só uma camisola, alguma coisa. Então não tem cheio mais ou menos pra cima. Gente, já chegamos em casa. Agora vou colocar essas sacolas aqui no quarto. Porque agora a gente vai almoçar. A gente tá morrendo de fome. A gente tá ficando lá onze e pouca da manhã. Agora já são duas e pouca. Nossa, gente. A coisa tá aqui em cima. Depois eu mostro pra vocês melhor o que a gente comprou. Agora a gente vai almoçar. A gente vai lá embaixo pegar a feijoada. E é isso, gente. E o Charlie já paga o sonho. Ele pegou o cesto e trouxe aqui pra sala. Acredita nisso, gente? Não, né? Porque o Charlie é fofinho. Mas ele tem essa bagunça. Né? Então assim. Eu fui deixar a bagunça aqui na minha casa, gente. Eu baguncei tudo, gente. Eu baguncei tudo. E que bagunça? Gente, voltei agora. Já almoçamos. Agora eu vou lavar aqui a louça. Porque não vou deixar a louça suja aqui. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, gente. A comprinha é maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês o valor que eu paguei, tá? Não foi barato. As coisas lá estavam tipo 10, 15 reais. Só que de 10 em 15 vira um valor alto, né? Então eu vou imaginar com vocês. Eu vou aqui lavar a louça. Secar e guardar. Deixar limpinho aqui a louça. Daí eu mostro pra vocês tudo que eu comprei de maquiagem. E aí eu comprei pra vocês também o final lojinha de roupa. De 20 reais. Né? Lojinha de roupa que a gente adora. É baratinha. Aí eu peguei duas blusas. Uma camisola. Uma bolsa. Um óculos. O que eu mostro pra vocês, gente? Gente, olha a caminha nova do Thiário que eu comprei. Olha a caminha nova dele, gente. Gente, comprei essa caminha lá na lojinha lá de 20 reais. Paguei 20 reais essa caminha. E ela é super, super, super fofinha. Olha só, ele já amou bastante. Né, filho? Mas tá na sua cama. E é super bonitinha, ó. Porque tem a casinha, a patinha e tem o cachorro de óculos. E agora eu vou abrir com vocês aqui. O que eu vou fazer das comprinhas. As roupas e as maquiagens, gente. Que eu vou poder empolgar e contar pra vocês tudo. Então vamos lá agora ver as nossas comprinhas. Então veio essa cola aqui, que foi da lojinha de roupa. E aqui tá as makes, tá? Vou começar primeiro aqui com a parte de roupa. Gente, olha essa bolsa que eu comprei. Paguei 25 reais nela. Olha só. 25 reais nela, gente. Olha que linda de colocar celular. Essas coisas quando a gente for sair, sabe? Eu simplesmente amei essa bolsa, gente. Super espaçosa. E lá eu fiz o teste, tá? Acabou o celular aqui de boa. Olha só, gente. Que linda essa bolsa. E aí tem como deixar ela assim, né? Menor. Ou tem como deixar ela grande. Mas por enquanto eu vou deixar ela assim, menorzinha. Mas eu amei demais. Aí também peguei esse óculos. Já já eu mostro pra vocês melhor o óculos. E aí, gente. De roupa, eu peguei uma camisola. Eu peguei essa daqui, ó. Do Stuttle Little. E a da blusa. Olha só que lindinha. Que é, gente. Paguei 20 reais também. Daí eu peguei duas camisetas pra poder usar pra ir trabalhar, ó. Peguei essa listrada aqui. Porque eu não tenho blusa listrada. Olha só. Que linda essa blusa, gente. Vermelha. Porque eu não tenho blusa vermelha. Daí eu peguei essa aqui, ó. Porque ela é meia bufante. Olha isso, gente. Que linda essa blusa. Eu amei. Cada uma foi 20. 20 essa, 20 essa. 20 a camisola também. O óculos foi 20. E a bolsa, 25. Eu sou dessa, gente. Se eu for num lugar e tiver loja de roupas baratinhas, é óbvio que eu vou comprar. Gostar dinheiro com roupa cara é besteira, hein, gente. Já me conta aqui nos comentários se você é qual. Que compra roupa cara ou a que gosta de comprar roupa baratinha. Pra vocês, o óculos. Gente, que óculos lindou. Ele ficou perfeito, hein. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, sério. Ficou muito lindo em mim. Olha só que chique que eu fiquei. Gente, que óculos lindo. Fala sério. Não tô linda com esse óculos? É, tá bom. Bora voltar agora pras comprinhas novamente, né. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ai, deixa eu trocar de logo que eu não enxergo nada. Vou mostrar pra vocês agora a parte das minhas. Ó, gente. Eu abri com vocês lá no outro vídeo que eu fiz das comprinhas das maquiagens. Mas vou mostrar pra vocês aqui por cima, tá. Peguei essa paleta aqui que é de blush, contorno e iluminador da Ruby Rose. Paguei bem caro, gente. Paguei R$21,99. Mas é uma paleta que vem em quadro, né. Então compensa. Aí eu peguei essa esponjinha aqui. Deu R$7,50 a esponjinha. Peguei a base também da Ruby Rose. Peguei esse quarteto de iluminador. Maravilhoso. Peguei também esse pó sol da Melu. Essa argila pra skincare. Esse creme hidratante facial pro rosto. Depois que fazer as rotininhas, enfim. Peguei esse creme de pentear também. Peguei também água micelar pra poder tirar as makes. Também já aproveitei e peguei o algodão. Peguei essa escova facial pra poder fazer a limpeza. Junto com essa bonete mousse facial. Que eu tava super empolgada pra poder testar. Então acabei pegando. Um amarradorzinho aqui que eu achei super lindo, né. Aí eu acabei pegando ele também. Achei touca de cetim, gente. Tava sem touca de cetim. Acabei pegando a touca de cetim. Peguei esse sabonete facial aqui da Melu. Que eu gosto bastante de usar ele. Peguei gel de sobrancelha. O meu da Jasmine. Corretivo da Ruby Rose. Zip Wall. E esse batom mate aqui. Olha só, gente. Tantas coisas que eu peguei. Maravilhoso, né. E vai ter resenha aqui no canal de todos esses produtinhos. Então já se inscreva aqui no canal, tá bom, amiga? Pra você não perder os próximos, tá? É isso. Agora eu vou organizar com vocês as makes. Que vocês estão aqui. Lá no outro vídeo. Vou ver pra vocês. Inclusive esse vídeo, se não me engano, vai sair depois desse vlog. Ou antes. Enfim. Mas vai aqui no meu perfil. E vai conferir o vídeo das comprinhas, tá? E é isso. Agora eu vou organizar aqui com vocês. E guardar essas comprinhas. Gente, seguinte. Já troquei de roupa. Por quê? Agora a gente vai colocar a mão na massa da gente pintar a parede. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai pintar a parede aqui da cozinha. Então eu vou amarrar aqui meu cabelo. E vou aproveitar já. Vou usar o amarrador que eu comprei, gente. Vou pintar essa parede aqui. Passar uma terceira mão. Porque essa daqui já tá pintada. A gente vai pintar de branco gelo mesmo. O jeito aqui. E aí falta pintar essa daqui, ó. Porque ela tá branca. Porque a gente rebocou. Né? Então a gente vai pintar essa. Essa parede. E essa daqui. É isso, gente. Vamos botar a mão na massa. Foi que tá chegando. Aí eu já vou aproveitar. E já vou deixar as coisas prontas aqui. Pra quando ele chegar a gente começar. Porque já são 7h20 da noite. E a gente precisa pintar essa parte da cozinha. Porque amanhã a gente vai sair, né? Como eu falei pra vocês. Porque amanhã a gente vai pro almoço. Na casa da minha mãe. Daí as coisas estão aqui, ó. Tinta, escada, enfim. Aí eu vou colocar lá. E eu mostro pra vocês qual que vai ser a tinta que a gente vai usar. Mas é a tinta branco gelo. Deixa eu ver aí. A tinta branco gelo. E é só. É isso. Então vamos lá. Deixa eu carregar aqui as coisas. Aí eu já volto com vocês. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. Já são... Bom dia não, né? Já é tarde, né? Vou dar pra vocês a hora. É meio dia e treze. Ontem à noite eu não consegui gravar pra vocês. Porque eu tô simplesmente passando mal, gente. Estou passando mal. Eu comia feijoada. Tipo, tava de boa. Só que aí eu comia feijoada e fiquei me sentindo muito, 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 muito cheia mesmo. Daí, depois disso, eu comecei a vomitar. Ou seja, eu acho que me fez mal. E aí eu tô com muita dor de barriga. Tipo, muita mesmo. Diária pura. E aí eu não consegui gravar pra vocês. Mas aí eu já tomei banho, já tomei remédio. Eu não fui no hospital. Mas se eu não melhorar o voo que eu tenho aqui. Porque, gente, tá impossível. Sério. Tá horrível. Agora a gente tá aqui no carro. É o Charlie. Que o Ayrton foi ali no mercado pra ele poder pegar carvão e refri. Porque a gente tá indo lá pra minha mãe. Aí eu como vou pra minha mãe. Enfim, lá eu consigo deitar, tomar remédio. Aí a gente vai pro comitadismo, né? Também hoje das mães. E a gente vai comemorar. Tá, eu também já tomei banho, lavei meu cabelo. Finalizei, mas não mostrei pra vocês. Porque eu tava... Enfim, só queria tomar banho e tirar aquela parte de cansaço, né? E doente. Quando eu tô doente, gente. E minha barriga tá, tipo... Fazendo barulho, sabe? Aí não passei nem maquiagem, nada. Porque eu tô mal, gente. E é isso, é a realidade. Tô mal. Tô por aqui. Aí é meio dia 14. A gente vai lá fazer churrasco. E é isso. Eu vou compartilhando com vocês. Vou mostrar o Charlie e a Jula no outro carro. Que a Jula tá ali no outro carro. Gente, olha eu aqui, gente. Bom dia. Domingou. Tô indo pra casa da minha vovó. E ali, ó. Temos a Charlotte. Oi, Charlotte. Cadê a Charlotte? Olha a cara dela, gente. Cadê a sua amiguinha Charlotte, Charlie? Cadê a Charlotte? Charlotte. Ai, cara dela. Gente, já é o outro dia. Não consegui finalizar o vlog com vocês ontem, que foi domingo. Porque, gente, eu tava simplesmente mal. Daí, como eu falei pra vocês, eu fui lá pra minha mãe. A gente almoçou. Enfim, foi dia das mães. E aí, acabei chegando em casa e simplesmente indo deitar, gente. Tava muito mal. Mas aí, eu já acordei melhor. Estou aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o restado da cozinha. A gente pintou. E finalizou o vlog com vocês, né? Porque eu lembro pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como que ficou aqui a cozinha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a nossa cozinha. Gente, ficou muito linda. E a gente vai fazer a parte da decoração. Eu já comprei os quadros, a plateleira e a plantinha caída vai chegar entre hoje e amanhã. E aí, no próximo vídeo, eu compartilho com vocês como que ficou o restado da nossa cozinha. Né? Com as decorações. Porque agora ficou só o grosso, né, mesmo? Olha só, gente, como que ficou a parede pintada. Como eu falei pra vocês, a gente ia pintar de branco gelo. Então, pintamos de branco gelo essa e aquela, tá? Então, tá pintada. E aí, a gente comprou a plateleira pra colocar aqui nessa parede. E os quadros vai vir nessa. A parte da decoração, pra finalizar, vai ser no próximo vídeo, tá? E aí, o espelho ficou assim. Né? Como vocês já tinham visto. E aí, por enquanto, ela ficou assim, né? E a gente vai decorar, decorrer dos próximos vídeos. E eu vou compartilhando com vocês, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, do nosso vlog do final de semana. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, simplesmente, amei muito compartilhar com vocês o vlog do final de semana. E se você gostou, me contigo aqui nos comentários o que é que você achou. E qual é o próximo vídeo da minha se inscrever aqui nesse canal maravilhoso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.